Conexão DJ Conexão DJ Do you wanna dance? Conexão DJ Quero prender 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 Quero me vender Quero me vender Queero me vender E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas por Query 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 Legendas por Query Transcrição e Legendas por Query Yourself Transcrição e Legendas por Query Eu acho 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 E o que é que eu quero fazer? Ah yeah, ah 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 ay yeah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Conexão DJ Conexão DJ Conexão DJ